Venho de longe no vento, trazendo em meu peito Um novo desejo de encontrar, gota de orvalho sereno Me mostre o caminho, me ensine a sonhar Doce é o rio que corre, verde nos teus olhos Levando meu coração pro mar, rastro de estrela perdida Na noite eu te quero, bem viva Vai, tua estrada te espera e a terra é sagrada Canta e seduz, e antes que cresça a certeza Antes que o sol vire a mesa Antes que estoure a represa Venho de longe no vento, trazendo em meu peito Um novo desejo de encontrar, gota de orvalho sereno Me mostre o caminho, me ensine a sonhar Doce é o rio que corre, verde nos teus olhos Levando meu coração pro mar, rastro de estrela perdida Na noite eu te quero, bem viva Vai, tua estrada te espera e a terra é sagrada Canta e seduz, e antes que cresça a certeza Antes que o sol vire a mesa Antes que estoure a represa Viva, tua estrada te espera e a terra é sagrada Tenta e seduz, e antes que cresça a certeza O que eu perdi, o que eu perdi, o que eu perdi.